Olá pessoas! No vídeo de hoje vamos aprender a fazer esses arranjos magníficos, super simples e muito práticos de suculentas em camadas de areia colorida. Vamos juntos? Olá pessoas! No vídeo de hoje vamos aprender a fazer um arranjo de suculentas com camadas de areia extremamente fácil, muito prático e magnífico. Para fazer esse projeto você precisará dos seguintes materiais, anota aí e eu vou deixar lá na descrição do vídeo também para você não perder nenhuma informação. Para realizarmos esse projeto precisaremos dos seguintes materiais, uma linda gatinha, ó melhor, isso não, um recipiente de vidro com outro menor que se encaixe dentro deste, as suculentas, que nesse caso eu escolhi suculentas de meia sombra, areias coloridas das cores da sua preferência, mas sugiro que sejam bastante contrastantes, o substrato próprio para suculentas, aqui estou usando carolina sóio totalmente puro, que é o que eu sempre uso aqui, um pedaço de papel e fita adesiva para fazermos um cone, pedrinhas decorativas e um borrifador com água e uma seringa. Vamos então começar esse projeto super prático? Olha só! Para esse arranjo eu escolhi essa Aorthiopsis Atenuata, então vamos tirar aqui o substrato, e aí a gente tira mesmo, né? Porque aqui esse substrato de floricultura geralmente não é muito bom. E agora vou usar também a Delosperma lemony. Tirar também aqui o substrato que não é muito bom. Para fazer o nosso arranjo, então, nós vamos utilizar o recipiente menor, no qual nós vamos colocar um pouco do substrato carolina sóio no fundo, até mais ou menos metade, mas isso depende da quantidade de raiz das suas plantas, né? Aquela Aorthiopsis, então, vai vindo aqui. Aí gostei da altura, ficou legal. Eu percebi que precisa de mais uma planta, então vou acrescentar também essa outra Aorthiopsis aqui. E para dar um charme nesse arranjo, eu vou colocar as Delosperma. Olha só que interessante, pessoal! Com esse formato diferente e essa textura também diferente. Um charme, né? Agora a gente preenche esses espaços aqui com um pouquinho mais de substrato. E agora a gente encaixa esse recipiente menor no nosso recipiente maior. Para fazer o funil, nós vamos precisar de um papel um pouco mais firme. Pode ser, por exemplo, uma página de revista velha e fita adesiva. A gente faz aqui o formato de um funil, relativamente mais largo, fica mais fácil um pouquinho. E vamos simplesmente aqui, opa, tem que deixar a saída de areia, né? Vamos simplesmente prender com a fita adesiva. Só isso, gente! O funil está pronto. Agora é o momento de abusar da criatividade. Vamos encaixar o funil aqui na lateral do recipiente. Você pode escolher a cor que quiser começar. Eu vou começar com a branca. Então a gente coloca lá um pouco da areia branca. Dou umas mexidas para a lateral, para essa areia se espalhar. Giro o recipiente. Coloquei aqui de novo agora na outra ponta. A mesma cor, tá, gente? Vamos lá, olha. Mais na beiradinha. Agora vem aqui para o outro lado. A quantidade é você que decide. O legal é que cada arranjo vai ficar de um jeito diferente. E você pode escolher também fazer camadas mais finas, camadas mais grossas. A escolha é de você. Você é o artista aqui nesse projeto. Olha lá, eu já gostei da quantidade de areia que eu coloquei. Fiz uma camada mais fininha, tá, jóia? E agora, vamos ver aqui. E agora eu vou para uma areia colorida. Eu vou fazer esse projeto com areia roxa, tá? Prefiro ela para esse projeto. Então vamos lá. Agora você pode colocar alternadamente. Por exemplo, você pode colocar uma camada mais alta no mesmo lugar. Eu vou tentar fazer isso aqui com vocês, ó, para vocês verem. Então, literalmente, deixei cair bastante areia aqui. Viro de novo o recipiente. Mudo o funil de lugar. E vou novamente, olha. E a quantidade você que decide, pessoal. Aqui faltou um pouquinho, ó. Estou colocando mais areia roxa. Muito bem. Vamos mudar de novo o funil. E é assim, gente, brincando, libertando a sua criatividade. Olha. Olha que interessante. O legal aqui é não deixar nenhum lugar sem areia colorida, né? Isso é realmente fundamental. Virei de novo. E agora, novamente, vamos preencher aqui sobre a parte da areia branca, ó. Vamos lá. E está quase pronto. Falta um pouquinho de areia aqui ainda. Porque tem uma região que ainda está branca, olha. Vamos lá, então. Agora, nós vamos dar um contraste aqui com a areia preta. Olha só que lindeza, pessoal. Vamos lá. Colocando aqui uma camada um pouquinho mais fina de areia preta. Agora eu vou terminar o arranjo, pessoal. E já mostro para vocês daqui a pouquinho o finalizado. Para a finalização, pessoal, é essencial que a gente cubra completamente o recipiente onde estão as suculentas. Não pode aparecer esse vidro, porque senão fica muito feio. E aí a areia vai assim também, ó. Sobre, opa, sobre o substrato. E agora o toque final. Algumas pedras para enfeitar esse nosso arranjo. Você pode escolher as pedras das cores, formatos da sua preferência. E aí fica a seu critério mesmo. Uma, duas, três. A escolha é totalmente sua. Que tal o nosso arranjo magnífico de suculentas com areia em camadas? Fabuloso, não? Às vezes sobra um pouquinho de pó dessa areia na borda interna do vidro. Então a gente borrifa um pouco de água. Aí é pouquinho mesmo, tá, gente? Essa daqui o objetivo não é molhar as plantas. Lembrando que elas estão plantadas no vidro aqui de dentro. Como um pouco de areia também pode cair sobre elas, um pouco de poeira. Sim, você pode borrifar essas plantas. Não vai ser todo dia. É só para fazer essa limpeza nesse momento. Essa água que a gente já utilizou serve como já a hidratação dessas plantas. Uma vez que elas estavam no recipiente já molhado. Mas como a gente vai fazer as regas nos outros dias? Literalmente, nós vamos pegar a seringa. Agora sim, pessoal. É o momento de usar pouca água para regar as suculentas. Vamos aqui no centro e vamos colocar um pouco de água. Aqui, por exemplo, foram só 10 ml. Fantásticos esses arranjos de suculentas, não é mesmo? Você pode também optar por colocar suculentas de sol pleno. Mas atenção, elas jamais poderiam tomar chuva. Afinal de contas, esses recipientes não têm furos, não é mesmo? Lembre-se de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E de clicar naquele sininho para receber notificações. Sempre tiver vídeo novo no canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E nos siga no Instagram. Sempre tem coisa muito fantástica por lá também. Lembre-se daquilo que eu sempre digo. Presentei com plantas. Já pensou presentear alguém com esses arranjos de suculentas super fantásticos? Com areias encamadas? Um grande abraço para você!